Partiu então segunda do dia Vamos embora As cabeças de osso passou Já vai levar dois dias para trabalhar De touro está virado em uma carniça Vai dar a pista de burro Aproveitamento total da curva A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito duro agora A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.